O que faz eu desenvolver uma condromalácea é quando esse osso vai batendo aqui de uma forma irregular, que não era a maneira certa dele bater, e ele acaba rasgando a cartilagem. Por que essa articulação do joelho pode funcionar de uma maneira errada? Porque eu posso ter um desequilíbrio muscular, eu posso ter um lado do meu corpo que está mais forte, um lado do meu corpo que está mais fraco, um lado do meu corpo é mais flexível, outro lado é mais encurtado, tudo isso faz a minha estrutura articular mudar a forma como ela trabalha. É como se eu tivesse uma engrenagem que funcionasse direitinho, conforme meus músculos ficam fracos e encurtados, eles começam a enroscar na engrenagem. E aí eu vou desenvolvendo condromalácea, por exemplo. Sim, eu tenho condromalácea grau 4. Sim, é o grau mais avançado ali. E eu, chegou um ponto que eu não conseguia mais dar aula, eu não conseguia mais dobrar o joelho, eu não conseguia me saltar, eu não conseguia. Fiquei desesperada. E aí eu fui fazer o quê? Fisioterapia. Sabe o que eu fiz na fisioterapia? Fortaleceram minha bunda. Até hoje eu faço exercício de bunda, não porque eu quero ter uma bunda grande, pelo contrário, eu adoraria ter ela pequenininha, sabe? Mas não, eu preciso ter músculo na bunda para segurar o meu joelho, porque o meu bumbum fraco, ele deixa o meu joelho trabalhar de jeito errado. Percebe? Isso é manutenção. Então, lesões vão acontecer no decorrer da nossa vida? Vão. Vão acontecer. Mas como que eu posso fazer a manutenção disso? É o balé que me causa essa lesão? Será? Será que não é um desequilíbrio que está tendo no meu corpo? Por isso que é tão importante a gente fazer atividade física. Sim. E aí, o que acontece na condromalácea, né? Eu vou ter que evitar impacto. Então, saltinhos para quem tem condromalácea é muito difícil, porque quando a gente salta, a gente tem que dobrar. E eu tenho um movimento de flexão do joelho, de dobrar o meu joelho com impacto. E isso pode ser desconfortável. Então, normalmente, quem tem condromalácea, eu oriento as minhas alunas para elas não saltarem. Principalmente se está ali num momento mais dolorido. E aí, o que a gente faz? Ah, então eu não faço pequeno salto, Mari. Você vai fazer com relever. Ao invés de saltar, a gente substitui para tirar o impacto do salto. Então, se eu tenho condromalácea, eu não posso fazer balé? É claro que você pode fazer balé. Só vai ter alguns movimentos que a gente vai ter que adaptar. Assim como eu adapto hoje. Vocês não percebem quando eu estou dando aula, né? Mas a minha mecânica de executar o movimento mudou completamente depois da minha condromalácea. Se eu vou fazer um salto, eu já saio para o salto pensando não no salto, mas pensando no retorno, em ativar meu glúteo para segurar, sustentar esse salto e não ter impacto no joelho. Então, tudo isso são coisas que a gente consegue fazer balé mesmo com condromalácea. se a gente souber os detalhes do movimento para evitar que tenha aquele impacto. Por isso, TBD, técnica de balé em detalhes, é tão importante. É com a técnica de balé em detalhes que você entende o que você deve fazer e o que você não deve fazer com o seu corpo. Primeiro, para o movimento estar certo, para você não estar fazendo o movimento errado. E segundo, para evitar a lesão. Ok? Então, ó, condromalácea está liberado. Você pode sim, se você tem liberação médica para fazer atividade física, você pode sim fazer balé.